Quem acompanha essa série do canal já sabe que a fama e o glamour não duram pra sempre e às vezes é necessário mudar totalmente a carreira depois que o sucesso passa. Em outros casos, são os atores que cansam dos holofotes e decidem mudar o jogo. Em todo caso, vamos se lembrar de mais famosos que mudaram totalmente de vida. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é um noventista de carteirinha mesmo, já capricha no gostei aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Indígena da etnia Baré, Eunice Bahia foi selecionada entre 3 mil crianças pra viver a Tainá nos cinemas em 2000. Rude quer dizer o quê? Como assim? Tainá quer dizer luz da manhã. Rude é apelido de Rodolfo, né? O filme foi um sucesso de bilheteria e de crítica, sendo premiado inclusive em vários países. A atriz ganhou então a oportunidade na Globo, onde atuou no City do Pica-Pau Amarelo. Quatro anos depois do primeiro filme, Eunice Bahia atuou na continuação da história. Tainá, a aventura continua. Mas os anos passaram e o último trabalho da Eunice na televisão foi em 2012. Atualmente, com 29 anos, um filho de 7 e morando em São Paulo, ela trabalha com moda. Ela, que é formada na área, criou uma própria marca de roupa com arte indígena, chamada Oca. Apesar de estar afastada das telinhas, ela diz estar aberta a novas propostas, enquanto trabalha como designer da sua marca e como coordenadora de figurino. Nos anos 80, surgiram várias bandas infantis que foram febre entre a criançada. E uma das que mais se fizeram sucesso foram os Abelhudos. A banda que surgiu em 1985 no Festival dos Festivais da Globo era formada originalmente por Tatiana, Rodrigo e Diego. Em pouco tempo, viraram um fenômeno nacional, com direito a disco de ouro e shows pelo Brasil todo. Mas os anos passaram e a banda acabou depois de lançar 5 discos de muito sucesso. 30 anos depois do fim dos Abelhudos, a maioria acabou seguindo o caminho da música. Tatiana atualmente é dona de uma escola de música pra crianças no Rio de Janeiro. A Renata, que também ficou durante um bom tempo no grupo, hoje tem 3 filhos, trabalha como guia de turismo e confeiteira. E pra quem não sabe, o Rodrigo e Diego são irmãos. O Diego seguiu mais a carreira da música, além de compositor toca bateria com seu pai, o grande Renato Correia, da lendária Golden Boys. O Rodrigo, volta e meia, também toca na banda, no Golden Boys, como guitarrista. Mas além de ser pai de duas filhas, ele é engenheiro mecânico e trabalha em projetos na indústria petroquímica. E esses são os Abelhudos Hoje em Dia, vídeo disponível no canal do Rodrigo Saldanha. Marcelo Patelli foi durante anos o Pedrinho, na versão clássica do City do Pica-Pau Amarelo. Esse que foi o primeiro trabalho de Marcelo na televisão foi, com certeza, também o mais marcante. Depois do City, o Marcelo ainda atuou nas novelas Cambalacho, Bambolê e Vale Tudo. O tempo passou e o Marcelo se afastou da vida artística. Atualmente, com 52 anos, ele é gerente sênior no ramo de turismo. Eu tive uma experiência em praia que, assim, foi fantástica. A gente estava numa praia, e as praias, como eu falei, são absolutamente naturais. Não tem nenhuma intervenção do homem ali. A atriz Katia Moraes começou sua carreira no teatro, no final dos anos 80, e se formou na Uni Rio em artes cênicas e atuou em mais de 20 peças de teatro. Mas o sucesso nacional mesmo veio na novela Fina Estampa, quando ela interpretou a empregada doméstica Marilda. Depois, Katia foi pro Zorra Total, num quadro com a Cláudia Rodrigues. Depois, na Record, ela atuou em Dez Mandamentos, Bela Aventura e na Nova Família Trapo. É síndico, também conhecido como Vizinho Mala. Eu nunca vi na vida um síndico que ganhou o troféu Miss Simpatia. Ah, mas que absurdo, o que tá falando, hein? Com o fim do seu contrato, Katia tentou voltar pra Globo, mas não conseguiu. Acabou ficando um bom tempo sem novos trabalhos, então teve que trabalhar com algo totalmente novo. Passou a vender quintinhas, marmitas. A atriz conta que pra sustentar o filho longe da TV, teve que trabalhar vendendo quintinhas, marmitas, inclusive em camelôs. E desde então, ela segue fazendo isso. A Natália Souto começou sua carreira em 2000, no programa Gente Inocente da Globo. Natália! O seu coração tá lotado de garota ou tem alguns lugares reservados? Eu tô sozinho. Tem um monte de gente que eu gosto, que eu curto, que eu admiro, assim. Agora, estou à procura, né? Depois de três anos no programa, atuou em sua primeira novela, Agora É Que São Elas. Ah, fala sério, né, gente? Olha, Pedro tá bom a besta, viu? Obrigado, muito obrigado. Depois ainda atuou em Alume, Disse, Luz do Sol e também em filmes, como Chico Xavier, Divã e Vai Que Cola. O fim dessa quadrilha só foi possível graças a Valdomir... Esse foi o último trabalho de Natália Souto como atriz, que há anos já trabalhava nos bastidores e agora decidiu se dedicar exclusivamente à carreira de assistente de direção. Agora, atrás das câmeras, ela já dirigiu mais de 15 filmes, como Sai de Baixo, O Candidato Honesto e vários outros. Gabriel Weiner começou sua carreira na 13ª temporada da Malhação, sendo o vilão Edu. Ih, ainda não desistiu não, rapá. Esse cara vai ter que me explicar porque é que mandou sair na hora da explosão. Comigo a situação, compadre. Se liga, eu tô ainda não percebendo nada, não. O que tu tá falando, rapá? Tão prego mesmo, hein? O Lama não fez nada. Ele não tem capacidade intelectual pra isso. Fui eu, cara. Eu te detonei. Depois atuou em outras novelas, como Desejo Proibido, Seranda de Pedra e Passione. E esse foi seu último trabalho na televisão. E foi dessa vez, compadre. Fica pra próxima. A partir dali, Gabriel começou a trabalhar como roteirista de curtas e filmes. Depois, Viner abandonou as telinhas e mudou totalmente de ramo. Hoje, ele trabalha na área das HQs, as histórias em quadrinhos. Inclusive, é um dos líderes do projeto Doutrinador. A HQ que virou filme e pertence a uma espécie de universo Marvel, só que brasileiro. Com vários personagens e histórias criadas por Gabriel em parceria com outros roteiristas. E você sabe de mais algum famoso que mudou completamente de vida, tá em outra área? Coloca no seu comentário, faltou tal ator, atriz, cantor? Ou então manda um link, alguma coisa aqui nos comentários. Quem sabe ele pode entrar no próximo vídeo dessa série. Se você curtiu, deixe seu joinha aqui embaixo, compartilha com os amigos, com a família. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos da série Famosos que Mudaram de Vida. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu!